Vamos dar um 360 aqui para vocês verem Nasceu uma terça-feira É, está assim, não tão movimentado Terça-feira Aqui no final aqui já é uma área mais... com o mar um pouquinho mais bravo já Vai até lá na ponta A toa, a toa Depois a gente vai dar um mergulho nessa água aí, testar a caixa estanque da Gopro E agora a gente está gravando em 4K Tchau Aqui é a área de solfistas Solfistas chegam E a finalzinha dos guarda-sóis Para lá é mais bravo ainda Vamos caminhar aqui pela faixa Pela faixa direita, ela no final e voltamos Estão jogando frescobol O surfista está se preparando aí O surfista está se preparando aí E na marretada E na marretada Só na marretada Olha que a gente pode ir Vai, vai Vai bastante gente na água, olha Vamos terça-feira à tarde Vamos ver, vamos ver Pessoal fazendo uma musiquinha aí, ó Na beira da praia, coisa boa Oh, 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 oh Oh, 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 oh O posto de salva-vidas aí, ó Então você vem com a família, vem com as crianças pequenas, tem o salva-vidas O posto de salva-vidas O posto de salva-vidas Aqui o mar mais cegado, tem a barreira de corais As ondas são menores Capirinha Amor O hotel ponta verde Esse hotel é bem legal O 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 hotel é bem legal Assim, eu não sei o que não é pra mim Assim, se resolver no pé Eu tô no exato de nada Detirina comigo mais Se pra você não for assim Detirina comigo mais Se resolver no pé Eu não vou deixar Eu não vou viver no caminho Eu não vou deixar 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 É, forma tipo piscina As ondas são fracas Se eu mudar pra onde vou Eu nunca sabe de passar a bola Joga o jogo, eu vejo, eu vejo A polícia disse que eu já casei no tour de estúbio Charles Brown Estacionadas Eu vejo as barracos Barracos de angadas Hoje a água tá bem verdinha escura Mas aqui a água é super linda Mas aqui a água é super linda Aqui a água é super linda Aqui já é o final Não tem prédio do lado de lá Entendeu? A água é super linda Não tem prédio do lado de lá Vamos lá. Essa areia é gostosa de caminhar, é aquela areia compacta, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E entrar no mar vários dias na semana. Vamos lá. 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 Testar o nivelamento da GoPro. Vamos lá. 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 Parece que tem um chalé ali em cima, não sei se dá para ver daí, ficou com uma construção bem legal E aqui se a gente continua para lá, a gente vai em direção à Praia do Saco Aqui também é uma praia menorzinha, só que sensacional E nos próximos dias aí, no canal aqui mesmo, você vai poder ver do que eu estou falando É a melhor coisa, vem ou de manhã cedo Ou depois, tipo agora que eu estou depois das duas e meia, três horas E para aí na Praia do Francês e caminha até Até onde você bem entender Eu só vou até um certo ponto aqui porque eu quero voltar, quero passar pela faixa de areia de novo Lá pela área de Guanistas e ir para o outro lado Para vocês verem como que o mar Aqui tem a faixa de corais, o mar não é tão forte Lá, o mar é bravo E eu quero mostrar para vocês E eu quero mostrar para vocês isso Praticamente só a natureza Só a natureza E eu quero mostrar para vocês E eu quero mostrar para vocês E eu quero mostrar para vocês A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL